Oi gente, bem-vindo ao canal Meu Bisco Suculento. Meu nome é Lídia. Hoje eu vou falar sobre esse Sedum Palmeire, mas antes quero agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo no meu canal, que estão comentando. Eu fico muito feliz. Muito obrigada a todos vocês. Então, este Sedum aqui sempre me deu trabalho. Eu nunca consegui... Eu já estava desistindo dele, eu já não estava deixando para lá, mas aí eu vi um YouTube indo atrás, procurando e não estava encontrando e ela doida para conseguir encontrar. E eu comecei a cuidar mais do meu e foi aí que eu fui olhar para ele, assim, fui ter mais cuidado. E eu comecei a colocar galhinho de... Cada local do quintal eu estava colocando galhinho no vaso. E aí eu notei que o que fica na sombra, ele não desenvolve, fica sempre perdendo as folhas. O que coloca no sol vai amarelando, perde as folhas também, e aí... E fica aquelas folhinhas bem pequenininhas, igual tem esse aqui, ó. Esse aqui, ele já não está amarelado, porque eu retirei do sol, mas ele ainda continua pequenininho, com as folhas bem fininhas, porque ele estava no sol. Tirei ele do sol, ele estava bem caidinho, assim, ó, tudo molenga. E agora está recuperando. E esse aqui, ele está tomando algumas horinhas de sol da manhã e depois não pega mais sol. Esse aqui, ó, eu coloquei ele junto com o cedum bronze, aí eu não sei o motivo. Se é pelo fato de estar junto com o outro, ou se é pela questão do sol mesmo. Porque esse aqui, ele está pegando sol que começa mais ou menos às nove e meia da manhã, aí ele fica até meio-dia pegando sol. Depois ele fica sem sol e depois, a mais a tarde ele torna, pega mais um pouquinho do sol depois de cinco horas. E as folhas dele estão bem grandes. A folha desse aqui, ó, ele está... Eu acho que ele dá umas quatro folhas, comparando aqui a largura, quatro folhas desse daqui, ó. Esse aqui está com a folhinha bem pequenininha, essa parte aqui já está desenvolvendo e já está crescendo, já está ficando mais larguinha. Mas essas aqui, ó, e esse aqui é a minha, é a minha matriz. Foi, eu tive primeiro esse, aí depois eu peguei um galho dele e plantei aqui, ó. O galho que eu plantei aqui está bem mais desenvolvido. e as folhas também estão mais gordinhas e esse aqui ainda não tá, ele não tá perdendo folha. Esse aqui ainda continua perdendo muitas folhas. Ele começa a amarelar aqui, ó, amarela e depois ele cai essas folhinhas. Eu acho que ele gosta mesmo do sol da manhã. Ele não gosta do sol o dia inteiro, mas também não gosta de sombra. Então, assim, ele... Eu não sei se podemos dizer, né, que ele gosta de meia sombra, porque eu não consigo entender essa coisa de meia sombra. Meia sombra poderia ser um sombrite 50%, onde pega só um pouco do sol, poderia ser um local que bate sol durante um tempo, depois não, mas quanto tempo, né? Então, não tem, assim, uma definição. A meia sombra não tem uma definição pra poder a gente seguir. Então, aqui eu agora já vou cultivar ele nesse sistema de pegar só umas três horas por dia na parte da manhã e depois o local que pega apenas claridade. Eu vou ver se agora ele vai pra frente, porque tem mais de um ano que eu tenho esse sedum aqui e a pessoa que me deu... Inclusive, eu até pensei que fosse... Quando a pessoa me deu, ele tava com as florzinhas amarelas. Eu pensei até que fosse a pálida, porque eu achei que fosse a arte floral, né? Então, tivesse ficado com as folhinhas um pouco mais fininha. Mas aí, depois que o meu ficou desse jeito, eu pensei até que fosse outra planta e nem achei que fosse a mesma, porque... Olhando assim, ó, dá pra ver que tá bem diferente. Esse aqui... Desse aqui... Em questão de largura. Aí, depois eu vi que não era a equevera pálida, eu ainda não tenho a equevera pálida. E aí, que eu fui pesquisar pra ver qual que era e vi que era o sedum palmeira. Mas eu também não achei muito alguém falando sobre ele, sobre a forma de cultivo. E por isso que eu fui quebrando a cabeça aqui até achar o local que ele goste. Sobre substrato, eu também não posso dizer, porque o primeiro, esse aqui já tá no segundo substrato. Mas o primeiro substrato eu tinha comprado e aí não deu certo. Não sei se foi porque eu coloquei a areia. Não deu certo, eu troquei. E agora, como eu já falei em outros vídeos, eu não tô comprando mais substrato. Eu tô usando a terra que eu pego debaixo de uma árvore, ao lado de uma rua. E, então, eu não tenho como dizer se a questão de substrato, o que ele gosta. Porque eu estou nesse segundo, né? Que antes foi o que eu comprava, que era aquela terra vegetal. Preparo, é pra, aqui vem falando que é ideal para as cactos e suculentas. E agora eu tô usando o substrato que eu chamo de substrato xexelento. Que é aquele que eu pego lá na rua, sem ter que pagar por ele. E aí, vamos ver se a questão é o substrato ou se a questão é o clima. O vídeo de hoje foi só isso aqui. Depois eu volto com a atualização pra mostrar pra vocês. Grande abraço a todos!